Aquela é foda. Tem outra de ladrão. O mineiro ladrão. Na hora que ele fala, ele fala pode vir do parque e é bom e não dói nada. É bom pra saúde e bota. Ele sente a agulha bater na pele. Vai um momento aí. Cacete de agulha. Vai um momento aí. 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 Cacete de agulha. Milita dormindo. Caio, tá cortado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu me duermo aqui. Caio aqui, despierto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que dói. O teu cara, você fala que ele vai avançar. Depois ele fala que eu falo assim. Pra esquisar essa coisa. É isso que a gente tá falando. Ele tá com medo acaso. A gente veio da afinidade do nosso carro. Mas, a gente pode, o meu trabalho. Só pra mim as que dói. Não dói. Olha em mim no ar, que é bom e não dói. Não dói. Não dói. Não dói. Não dói. Não dói porque tá falando. Não dói quando a mulher é pink e... Não dói. Não dói. É a senha que eu não vou passar. Peraí que você vai... É o dano com barco. E a moto. Que hg que deu? Que mineiro é? Aca, atata, 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 atata...? Se quer p permanecer mais de something. Raté...